Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O engenho abandonado na Avenida Camacô está em situação parecida ao mostrado por nossa reportagem na semana passada. Na ocasião, a reportagem mostrou as paredes internas caídas e depredadas de um engenho na rua Adílis Peixoto. Já no engenho da Avenida Camacô, a situação não é diferente. Fechado há pelo menos dois anos, o engenho, que servia para processamento de arroz, traz riscos aos vizinhos. O local é escuro à noite e está fechado com madeira. Parte do telhado desabou e também causou um grande susto aos vizinhos. Bah, que fome! Uma mesma noite, está indo aí. Música 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 Música